Nós estamos de volta e como prometido, hoje temos entrevistado ao vivo e até rimou, hoje é dia de esporte. Nós vamos falar com o Otávio Muniz, que está aqui conosco. Seja bem-vindo à nossa programação, Tavico. Obrigado, Carol. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho do esporte. É claro que a grande maioria das pessoas conhece já o Tavico, sabe muito bem o que ele desenvolve aqui por Francisco Beltrão, mas antes disso eu gostaria que você fizesse uma simples, simples ideia da sua paixão pelo esporte. Como que você começou no esporte? Bom, Carol, eu sou funcionário público até hoje do governo do estado, estou licenciado do governo e eu fui atleta profissional do futebol. Então eu tive uma pequena carreira, mas um atleta sempre muito dedicado, muito esforçado e jogando sempre pela União, o clube que hoje eu ainda sou o presidente, e joguei no Real, joguei no Francisco Beltrão. Então eu tive toda uma caminhada dentro do esporte com o futebol. E aí eu fui convidado pelo professor Zé Luiz, quando era secretário ainda, lá na gestão do seu Guilmar, para ser o diretor de esporte. Então, começou desde aquele período, desde lá da gestão do seu Guilmar, e aí veio com o cordaço, eu continuei com o Pechambá, que eu fui secretário, e agora retornando com o prefeito Kleber. E a gente ficou muito feliz, hoje sou o presidente do Clube Esportivo União, mas no cargo qual a gente vai deixar, porque acumular as duas funções não fica bem, não fica, eu acho que a gente confunde um pouco as coisas. Então eu vou estar só à frente da secretaria, possivelmente teremos uma nova eleição, ou o vice-presidente assume. Então é uma pequena trajetória aí que é dentro do futebol, essa minha trajetória dentro do esporte. E nesses 25 dias, junto à secretaria, é claro que há toda uma questão de organização das pessoas, enfim, fazendo uma análise realmente do município em relação a este setor, o que já deu para perceber, e é claro, em relação às novidades já. Carol, nós nos preocupamos muito com a estrutura do município, né, a questão de manutenção de ginásios que precisa ser feito, e a montagem da equipe. Então nós estamos nos preocupando, passando em todos os locais, em todas as praças esportivas, fazendo levantamentos, levando já um relatório, já levamos um relatório para o prefeito, gravamos bastante a nossa estrutura, e vamos procurar parcerias para que a gente possa reformar essas estruturas. Tem bastante coisa, quando assumimos, resolvemos, não vamos falar do que passou, desses últimos quatro anos, vamos nos preocupar em agir, em fazer, do que ficar falando muito. Então, a nossa estrutura, nós vamos procurar fazer parcerias, vamos buscar através do governo do Estado, através do governo federal, parcerias, temos a maioria dos vereadores querendo nos ajudar, através dos contatos que tem com os deputados, e é dessa forma que a gente vai trabalhar. A gente recebeu uma carta branca, a carta verde do prefeito, para que a gente possa estar buscando essas parcerias, para que a gente possa melhorar a nossa estrutura. A equipe, nós estamos montando a equipe com profissionais qualificados, com alguns que vão permanecer, que estavam na outra administração, e vamos buscar, desde o início, parcerias. Já estamos com alguma parceria com a Universidade Unipar, hoje ainda recebi a Universidade Federal, diretor, com alguns alunos da Atlética, para conversarmos, e como a gente já deu entrevista desde o início que assumimos, que a nossa intenção era de fazer essas parcerias, de que juntos, unidos, a gente podia fazer um esporte com mais qualidade na nossa cidade. E é isso que está acontecendo. Então, as parcerias estão surgindo. O que houve nos últimos anos, uma organização muito grande por parte dos desportistas, de determinada modalidade. Então, o basquete hoje tem uma estrutura por trás, que é uma associação. O andebol, da mesma forma, o vôlei, da mesma forma, a ginástica, tem um grupo de mães, uma associação que coordena e que ajuda a professora. O bolão tem uma associação, a bocha. Então, a gente buscando essa parceria e dando a nossa contribuição, eu acho que nós vamos ter um esporte de qualidade. Então, é dessa forma que vamos trabalhar, juntos, pensando o esporte juntos, ouvindo bastante, a gente está lá há 25 dias, ouvindo bastante, recebendo ideias, recebendo algumas críticas, onde podemos melhorar. Já estamos fazendo uma parceria, até agora já, no próximo domingo, inicia aí uma competição, a Copa dos Campeões, onde foram os últimos quatro campeões da Divisão A do Varziano. e já vamos fazer uma Copa com eles, é uma ideia para o ano que vem também, fazermos a mesma Copa, já unindo a segunda divisão. Então, através disso, através, como mais uma vez eu repito, com parcerias a gente vai longe, vai dar mais qualidade ao nosso esporte. Claro que a gente não pode deixar de falar em relação ao estádio anilado, é uma grande novidade, mas espera já há muito tempo em relação a isso, em relação à iluminação, devido àquele vendaval, muito se gerou polêmica em relação a isso, inclusive, que faz falta, né, Tavico? É, o estádio anilado, a sua iluminação, vem a tempo, né, já foi em 2012 que caiu, que teve os problemas lá de vendaval e caiu. Então, na época, o prefeito Rechembach recuperou toda a arquibancada. E aí ficou para a próxima administração a questão da iluminação. O prefeito achou por bem não ter feito, teve alguns projetos que tramitaram e no dia 28 de dezembro, para ser mais exato, de 2016, foi mandado de novo esse projeto para a Caixa, feito algumas correções e até agora a Caixa tinha 30 dias para fazer uma, devolver, fazer uma resposta e dar um parecer e ainda a gente não tem. Então, o prefeito achando que, e com toda razão, que as coisas iriam demorar, que ia ser muito moroso, essa verba destinada, que é do deputado Nelson Meuren, nós não perdemos, né, nós vamos usar ela, vamos projetar ela de outra forma, usada dentro do esporte. E o prefeito resolveu, né, e chamou, a gente teve numa reunião que a gente fez na semana passada, chamou o pessoal da licitação, chamou o pessoal do planejamento e resolveu fazer com recursos próprios. Então, essa semana mesmo, agora, se não me engano, foi na terça-feira, ontem, a gente teve uma reunião com as empresas da cidade, o prefeito chamou todos, né, para que o pessoal se preocupasse, né, quem fez o projeto, o engenheiro que fez o projeto, se preocupassem na qualidade, né, se preocupassem de fazer uma iluminação mesmo da melhor forma, de uma iluminação excelente, para que, não só a União, né, isso não vai beneficiar somente o Clube Esportivo União, que vai disputar a competição à noite, seus jogos, campeonato Paraná em segunda divisão. Mas, sim, daí temos o Varziano, temos todos os campeonatos da Secretaria de Esporte que podem ser, né, disputados lá e não mais a uma e meia da tarde, como vinha sendo, como vinha acontecendo, né, quando acontece em dois jogos. Então, foi muito bacana, é uma notícia que todo desportista ficou muito feliz e muito alegre, né, de ter recebido e o prefeito prometeu e cumpriu, né, foi isso, uma promessa de campanha e já nos primeiros dias ele já cumpriu com a sua promessa. Tavik, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação aqui no nosso edição regional. Espero que venham boas notícias assim como essa e é claro que a gente está sempre na parceria também. Obrigado, Carol, é eu que tenho que agradecer, Dedo, a gente está aqui falando um pouco do esporte. Eu tenho certeza que com o apoio de vocês, imprensa e dessas associações, desse grupo, e todos pensando no esporte, nós vamos melhorar aí muito o nosso esporte e dar mais qualidade de vida e lazer para a nossa população. Obrigado. Tá certo, então, acompanhamos a entrevista com Otávio Muniz, do Tavico, e é claro que você fica agora com o Deliviana em Diário da Informação. Boa tarde!